Olá Olá pessoal beleza tudo bem tudo certo seja bem-vindo aqui no canal e nesse vídeo quero mostrar para você cinco plataformas que podem te oferecer de começo cinco são cinco sites que oferecem planos gratuitos aí no começo para você testar visualizar ver como que funciona e tudo mais são cinco ideias porque hoje é inadmissível você que tem uma empresa aí por exemplo pagar horrores valores exorbitantes para ter uma loja virtual é você vai lá paga para uma agência ou para alguém criar para ti uma loja virtual sabendo que existem várias sites que criam e fornecem gratuitamente para você tem empresas é que ajudam você na divulgação na venda e tudo mais cobrando uma certa porcentagem aí para você o que é excelente você não paga na criação divulgação muito mais mas aqui eu quero citar cinco ideias cinco sites na verdade para você é depois que você conhecer eles claro você vai ali entra em contato você é pesquisa e tira uma troca uma ideia para você ter um custo benefício muito mais baixo do que você de repente pagar aí oitocentos mil mil e quinhentos dois mil para criar um e-commerce que você que várias empresas hoje fornecem prontos o layout atualizados 100 porcento novos usando tudo que tem de melhor com a tecnologia que vai andando cada vez melhor hoje em dia né então queria quero ajudar deixando essas dicas para você aí né evitar aí de gastar ouro e sabendo que tem muitas coisas hoje na internet tudo pronto tá empresas que fornecem coisas prontas também então olha só vamos lá a partir de agora mostrar para você essas cinco opções antes disso eu quero te fazer um convite quero convidar você se inscrever aqui no canal a gente fala muito sobre o marketing digital renda extra automações tá então se inscreve aí para vocês três sempre receber os vídeos novos agora sim vão lá para tela mostrar para você quais são esses cinco sites que fornecem o serviço de e-commerce aí gratuito aí no começo lá muito bem pessoal número um aqui eu posso destacar o um nuvem shopping tá um nuvem shopping você pode clicar aqui para já a crie sua loja online comece a vender hoje mesmo então você clica aí coloca o nome clica em criar a sua loja tá e aqui você já pode ver os preços depois você pode tá clicando agora aqui para criar sua loja né aí no começo gratuitamente para para depois você ir aí buscando aí conhecer fazer suas primeiras vendas né trabalhar aí teu comércio para depois começar aqui ó olha só plano gratuito para quem vai começar a vender online sem limites de produto não se pode colocar todos os produtos da tua loja aí do que você quer envio pelos coreios é tarifa grátis com nuvem pago olha que legal então aqui já ajuda bastante depois se você quiser quiser aumentar aqui ó só 59 pila por mês que é é quase uma hospedagem aí para tu pagar né muito barato ainda atendimento online por e-mail mais de 30 meio de envios todos os pagamentos integrados então olha que bacana aqui né então aqui ó aqui é tarifa grátis com com nuvem pago né e aqui vai aumentando claro vai aumentando também né aí as as qualificações né recursos que a plataforma vai tendo então você essa isso é bacana porque você vai testando a plataforma vai fazendo aí vendas vai divulgando vai tendo vai trabalhando o teu e-commerce para que depois você comece e aumentando aí a tua loja mas vai aumentando vai pagando aqui vai crescendo vai pegando um plano melhor para você tá então os dele layout deles também bem bonito olha só você pode tá vendo os modelos e como que são bem bonito né tá então assim nuvem shopping aqui também né a primeira loja que você pode tá criando de forma gratuita aqui então aquele tem também aí a opção de que você pode tá entrando em contato tá você pesquisa aqui para você entrar em contato com eles aqui ou simplesmente faz aqui clica aqui criar loja e vai fazendo os procedimentos aqui tem aqui sobre a nossa plataforma então aqui ó você pode tá dando uma lida depois em geral aqui né e vamos vamos para segunda plataforma pessoal vamos lá para segunda tá não passa o vídeo não pula aí para você não perder nada segundo essa aqui ó loja integrada vale já é de anos que existe já essa plataforma aqui né olha que aumente sua capacidade conhece nossos planos a partir de 54 também é muito acessível mas você pode já criar tua loja aqui para fazer um teste zinho né ela abre sua loja de graça na internet em apenas cinco passos então olha aqui o que bacana que é então olha só o check out deles é muito interessante né já é essas plataformas que a gente diz são já muito bem atualizadas né são usar elas usam o que tem de melhor aí para aumentar ajudar aumentar as vendas porque o intuito deles é quanto mais vender mais você vai aumentar teu plano então fica bom para ambas as partes então olha só aqui ó é também essa aqui também é uma super dica para você aí que tá querendo abrir um e-commerce tá olha que que legal então você pode abrir um e-commerce aqui direto para celular tablet e computador tá então aqui ó começa gratuito você vai sentir gostinho de como é vender online depois você vai em progredindo e conforme suas vendas vão saindo né então loja integrada mais uma opção aqui para você a segunda opção para você e começar você que tem interesse em ter uma sua loja virtual vender online ter o e-commerce teu aí tá e falar em e-commerce a gente vem para o e-commerce ponto com aqui plataforma do brasil e que é integrada junto na para quem utiliza os sites wordpress trabalha muito com o e-commerce né então assim essa plataforma aqui ela é boa também você consegue colocá-la gratuitamente para ti consegue colocar isso as formas de pagamento que você mesmo desejar mas essa essa é esse o tipo de plataforma que você precisa aí ter um desenvolvedor do lado aí ter uma pessoa que gerencia que cuide para você né porque se tiver por exemplo algum bug diferente das outras plataformas que se tiver algum erro eles mesmo resolvem aqui você tem que ter alguém para resolver os outros problemas né mas é totalmente gratuito e você que escolhe todos os temas escolhe as formas de pagamento e faz todas as integrações que você quiser e também pode tá vendo aqui a contratar um especialista para que ele te auxilie tudo mais tá mas é sempre importante interessante ter um desenvolvedor para estar te auxiliando se você for trabalhar com essa ferramenta aqui do e-commerce no site o wordpress tá ok próximas duas agora aqui ó são lojas virtuais e que são muito interessante e essas esse é essa e a seguinte que vai vir eles cobram puro pelo que tu vende então você vem aqui cria uma loja virtual gratuita tá conforme modelo mostrando aqui ó e o que eles cobram é uma porcentagem do que você vender tá essa é a plataforma e amp aqui amp.com.br você clica aqui aqui para criar tua conta grátis e aí depois você vai configurando tua loja tem os passo a passo para você entender como configurar e tudo mais escolher as cores da tua loja é bem bacana depois você vai crescer vai vendo os planos aqui tá mas é bem interessante então aqui ó mas é os modelos logo mais aqui ó é uma plataforma bem intuitiva e um dos melhores check-outs aí que converte bastante em venda tá um check-out muito bom eles têm bastante integrações também então é é muito bom mesmo essa plataforma aqui tá para que você comece já a usar aí e conhecer no caso né você tá pode estar criando a conta gratuita e conhecendo aí amp tá é uma ótima plataforma para que deseja tem ter um e-commerce completo de forma grátis né e só pagando o valor que você vai economizar aí para criar para alguém criar para você uma plataforma aí você pode estar juntando esse valor e investindo em anúncios pagos em anúncios para divulgar teu produto né então olha que legal você pode estar clicando aqui conversando também com o suporte deles para tirar qualquer dúvida a última então e muito interessante também que trabalha no mesmo segmento parecido aqui com a iamp é a cartex panda tá a cartex panda é uma plataforma também para você vender na internet você clica aqui para criar tua conta começa de forma gratuita e eles cobram pela porcentagem que você vende então se você vender um x de valores aí no mês eles vão te cobrar x valor também referente às suas vendas então se você não vender nada você não vai pagar nada e se você vender você vai pagar check out muito intuitivo né eles existem tem até a moeda deles tem várias coisas muito legais inclusive para quem trabalha com a plataforma quem trabalha no produto físico e no digital também é muito bom no digital também né porque ela faz a entrega do produto automaticamente seu produto produto você vendeu por exemplo um e-book dá um exemplo é a plataforma mesmo já faz um envio já envia entrega automaticamente para o teu cliente e carta expanda também então aqui fica aqui minha última dica aqui que é muito interessante e você clica aqui se você quiser conversar com eles para tirar dúvidas sobre a tua conta e se você quiser criar um e muito bem muito bem espero ter ajudado então ficaram aí cinco dicas cinco sites para você aí conferir ter ideias agora aí você que tá pesquisando tá querendo criar uma loja virtual começar vendendo internet quer colocar seus produtos na internet para vender você citei para você cinco formas aí cinco dicas para você chamar interagir tentar entrar em contato ver o custo benefício melhor para você são gratuitas algumas primeiras foram gratuitas para você testar e depois você faz alguns planos paga aí mensal e também tem as últimas duas que eu citei que você pode também tá criando a loja virtual e só paga o que você realmente vender então são ideias sensacionais valores que você vai economizar bastante dinheiro aí na hora que se for criar a tua loja virtual tá ok então espero ter ajudado se inscreva no canal e ative as notificações e até o próximo vídeo grande abraço foi